Bom dia a todos, viemos aqui mais uma vez trazer a primeira leitura, a Palavra de Deus. É muito bom ouvir. Vamos ouvir? Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogar-nos, dizendo Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchesse a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador Para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu Aqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor Graças a Deus Então, nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo a primeira leitura A primeira leitura, né amor? Sim Que a gente sempre lê, né? A primeira leitura e depois lê o Evangelho E está aí para vocês aí, assistir, comentar, né amor? Ajuda muita gente nesse comentário, não é verdade? Com certeza É, gostou demais estar aqui sempre, mandando vídeo para aqueles que não conhecem Também manda o vídeo para aqueles que conhecem E a gente vai mostrando alguma coisinha parecida através dos nossos vídeos Através da nossa leitura, através da nossa fé, mostrando a nossa fé, né? Nós amamos essa cidade, amamos o povo, devotos que vêm até aqui Nós ficamos felizes em ver tudo isso, a fé sobre o Evangelho foi maravilhosa A gente tem muitos vídeos aí com passagem de Congadas, Moçambique E a gente põe nos nossos vídeos para a gente matar a saudade, né amor? Sim Então, a gente está se pedindo esse vídeo Quer se pedir, amor? Com maior carinho Que a paz de Jesus esteja com todos vocês E obrigada a todos que estão nos acompanhando Obrigado pelos inscritos, né amor? Sim Que Deus abençoe todos os inscritos Aqueles que estão chegando aí, se sintam acolhidos E a gente, a hora que tiver a oportunidade A gente vai mandar um abraço para vocês E comente, né? Tem que comentar para a gente pegar o nome, né? E a gente mandar os abraços Tem alguns nomes que é difícil, né? A gente apanha, né? A gente tem que falar, né? Mas a gente fica aqui feliz Mandando mais um vídeo para vocês Com muito amor Dá-nos a benção, mãezinha querida Nossa Senhora Aparecida Por mais desse dia que está iniciando Com a benção da mãezinha querida E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, galera Fui Fique com Deus amado Tchau Fui 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 E aí